Enquanto a lua brilha e o sol aparecer Juro que meu coração vai ser só de você E pode o céu desabarar E eu jamais vou deixar de te amar, de querer Enquanto a lua brilha e o sol aparecer Juro que meu coração vai ser só de você Outra noite nós dois e o desejo no ar Cada vez o que rola faz o mundo parar E eu só penso em você, na bolsa do coração Cada segundo que faz aumenta a minha paixão Você me faz sonhar E eu só sei te amar Nosso amor é um bão E pode o céu desabar E a terra toda temer E eu jamais vou deixar de te amar, de querer Enquanto a lua brilha e o sol aparecer Juro que meu coração vai ser só de você E pode o céu desabar E a terra toda temer E eu jamais vou deixar de te amar, de querer